A gente está com a imagem da presidente agora afastada, Dilma Rousseff, deixando aí o Palácio do Planalto, ela que segue ali com seguranças, apoiadores, a gente continua vendo ali o Zé Guimarães, deputado apoiador do PT e os outros deputados e senadores e ministros também agora exonerados, deixando aí o salão no Palácio do Planalto. Marcelo Cosme está acompanhando, você nos ouve? Oi Marcelo. Nesse momento há uma correria de jornalistas e a gente está indo atrás dela, junto aqui a presidente Dilma Rousseff com Wesley Araruna, para mostrar esse momento que a presidente Dilma sai caminhando pela porta da frente do Palácio do Planalto, na parte de baixo aqui e é cercada por essas pessoas agora, a presidente Dilma Rousseff nesse momento é cercada por essas pessoas e está indo aqui justamente abraçando essas pessoas, cercada por Rui Falcão e outros apoiadores, o presidente com poucos segundos, o presidente Dilma, a senhora vai falar a senhora vai falar há um empurro, empurro aqui, a gente está a poucos metros da presidente Dilma Rousseff, as seguranças do Palácio do Planalto, é claro, tentam fazer essa segurança, mas é uma questão atípica nem mesmo a segurança que sabe para onde ela vai, já trocou de lugar duas vezes e a gente continua aqui com Wesley Araruna, com o nosso equipamento via internet, conseguindo essa mobilidade aqui a poucos metros da presidente Dilma Rousseff, do lado de fora do Palácio do Planalto, a senhora vai falar o público agora, a senhora vai falar as pessoas, presidente? A gente acabou sendo agredido por algumas pessoas aqui, vamos para a presidente que é o que interessa Wesley, Wesley foi derrubado, mas é do jogo, é do jogo, a gente vai... Vamos indo aqui, Wesley, seguindo a presidente Dilma Rousseff, aqui pela saída de fora do Palácio do Planalto, onde ela agora chega aqui, onde tem mais ou menos 13 mil pessoas, isso de acordo com a polícia militar. Mais uma vez vem a presidente Dilma, agora presidente afastada por 180 dias do cargo de presidente da república, ela é bastante tranquila ali, abanando para as pessoas, momento difícil, mas ela parece bastante serena, e agora a gente vai parar aqui, seguranças, para que a presidente possa passar mais uma vez. as pessoas... parte da imprensa foi... parte da imprensa passou... parte da imprensa passou... parte da imprensa... não vai para passar... a imprensa está ali... aí é um certo descontrole, a segurança, é claro, tenta segurar, os jornalistas avançam, todo mundo quer falar com a presidente Dilma, chegar perto dela, nesse momento em que ela chega aqui do lado de fora, para falar com essas pessoas. a presidente Dilma Rousseff vai ali próximo à grade, aperta a mão das pessoas, há uma confusão por parte da segurança, onde agora então, a presidente Dilma Rousseff recebe os cumprimentos das pessoas, ali tenta chegar aqui à parte que foi separada para ela, para que ela possa fazer essa manifestação pública, uma confusão grande, né? porque obviamente a segurança do Palácio Planalto tenta conter as pessoas, tenta afastar um pouco a imprensa... é, a gente tá ouvindo aí gritos de protesto, né? A TV Globo, claro que entende o estado de espírito aí dos militantes, dos apoiadores da agora afastada, a presidente Dilma, mas a TV Globo reforça que é seu dever, sim, tudo informar, inclusive dando destaque aí aos argumentos da presidente, a fala da presidente afastada, Dilma Rousseff, a gente lembra que essa transmissão é ao vivo, prova disso são esses protestos que acontecem aí em relação aos questionamentos todos que vêm sendo colocados aí ao longo desse exaustivo processo de impeachment que terminou hoje com o afastamento então da presidente Dilma Rousseff, Marcelo Cosme continua acompanhando a presidente ali, cumprimentando os simpatizantes, os apoiadores, a gente vê muitas bolas ali, vermelhas e também pessoas vestindo camisas vermelhas, né? Apoio a agora presidente afastada Dilma Rousseff e a gente lembra que então essa é uma transmissão ao vivo, a gente acompanhando tudo, transmitindo aqui pra você assinante da Globo News. Raquel, você falou, né? Desse processo exaustivo de impeachment, né? Que teria terminado hoje, terminou essa primeira fase, né? Ainda tem mais outras duas fases agora, abertura do processo dessa ação investigatória, volto agora pro conselho, né? O conselho do impeachment no Senado que faz agora parte de elaboração investigativa, elaboração de provas, buscas de provas, né? Enquanto isso, a presidente fica afastada até por 180 dias.